Hoje eu desafio o da bolada pra gente ver quem constrói a melhor arma do apocalipse, eu ou ele? Bom, a regra que o Gabriel falou que a gente tinha que seguir é que tinha que ser coisa que tem aqui ou que teria num ferro velho, sei lá. Então eu aproveitei e vim aqui nesse tantão de entulho, já tava dando uma pesquisada por aqui. E eu acho que eu vou conseguir usar essa madeira aqui, ela é bem pesada. Até de um vídeo recente que a gente fez cortando isso aqui, então eu vou usar ela. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa por aqui. Cara, eu encontrei essa chapa de aço aqui, ela é bem grossa, então eu acho que ela vai ser útil e a gente vai conseguir usar. Pra minha arma eu pensei em fazer alguma coisa bem bruta e destrutiva. Eu tô aqui dentro da oficina, um lugar que possivelmente a gente poderia encontrar ferramentas ou objetos que a gente encontraria em um apocalipse zumbi. Já começando por um monte de madeira que tem aqui, ó, tem um bastão legal que isso aqui pode me ser útil. Tem um outro aqui também, umas outras madeirinhas. Tem um tronquinho de árvore. Bom, eu não sei exatamente qual que eu vou utilizar, mas eu quero fazer algo que seja como se fosse um bastão. Então eu vou pegar esses três aqui e daqui a pouco eu escolho qual é o melhor. Eu encontrei também a tampa desse barril aqui. É uma tampa bem grossa, só que ela é muito pesada e isso não pode ser tão legal. Mas em cima dela tinha esse escudo do Capitão América aqui, esse negócio bem velho e também é de metal. E eu já pensei uma coisa muito legal que eu posso fazer pra dar um upgrade na nossa arma. Usando isso daqui. Cara, esse tronco é um bom ponto de partida porque ele é bem pesado, só que eu acho que ele é muito pesado pra usar ele como, sei lá, como uma clava. Então o que eu acho que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aproveitar e fazer uns talhos aqui nele e tentar fazer uma ponta pra ter uma arma de destruição. Vou usar ela pra enfiar nas coisas. O progresso até então foi esse. Tá quase pronta essa nossa ponta aqui e eu acho que isso aqui vai ser muito, muito forte. A minha ideia é usar esse escudo aqui transformando ele em uma lâmina e pra isso a gente vai precisar dobrar ele. Então o que eu vou fazer, ó, vou colocar aqui na metade. Ele é de alumínio, então é um metal bem maleável. Agora vamos ter que amassar isso aqui. Beleza, feito isso, a parte da lâmina que eu falei pra vocês é essa lateral aqui. Imagina isso daqui pegando em alguma coisa como vai arrebentar. Mas pra completar eu vou prender esse bastão grande aqui, ó, bem embaixo. Então a gente vai encaixar esse negócio aqui. E agora eu preciso arrumar uma forma de conseguir prender essa parte metálica aqui no bastão de madeira. Como a minha ideia era usar isso aqui pra perfurar alguma coisa, eu vou usar essa chapa de metal pra tirar uma tira aqui e fazer uma alça. Só que agora eu tô pensando como que eu vou fazer isso. Uá, olha só que coincidência. Tem aqui já uma tira de metal perfeita e ela já tá meio dobradinha. Agora será que eu vou conseguir fazer ela entortar o suficiente pra chegar aqui? Temos que tentar, né? Vamos ver, tá quase. Bom, perfeito. Acho que na hora que eu prender isso aqui, ela vai ficar do jeito certinho. Mais ou menos aqui, assim. Eu vou prender as duas estruturas utilizando esse parafuso gigantesco e esses dois outros menores pra dar um pouco mais de apoio. Fiz o primeiro furo. Agora eu vou conectar esse negócio aqui. E só assim a minha arma já fica muito firme e resistente. Mas pra gente dar uma boa estabilidade e não permitir que isso daqui gire quando a gente bater, eu vou colocar mais aqueles dois aqui e minha arma tá pronta. Agora eu preciso achar uns pregos, uns parafusos pra prender essa alça na madeira. Ei, 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 o que você tá fazendo aqui, mano? Quer roubar minhas coisas? Sai pra lá. Ah, mas aí fica fácil, né? Você fica com as ferramentas preocupadas. Para de pegar minhas ideias. Vai pra lá. Eu não quero nada com você, não. Só quero a furadeira, só. Então tá, ela tá aqui. Pode usar. Mas ó, não vem querer roubar minhas ideias, não. Nem meu projeto. Ele achando que eu vou copiar as coisas dele, sendo que minha arma vai ficar muito melhor. E eu que não sou bobo nem nada, criado a lente com pêra, vou colocar aqui um gripezinho. Pra não machucar minha mãozinha. Agora me fala quem que copiou quem. Mano, acabei usando uma ideia aqui legal pra proteger a mão. Essa mesma borracha que você usou. Mas a minha arma tá aqui, ó. Olha que negócio bruto. Tem toda essa lâmina aqui que quando der uma porrada em algum objeto, Eu tenho certeza que vai arregaçar. E daqui a pouco a gente vai descobrir, porque vamos testar as duas armas. Aí o cabo ficou muito leve, porque essa madeira aqui tava seca. Então a minha arma tem uma boa agilidade. Eu consigo bater e já virar. Fazer algumas manobras assim. E ela tá bem poderosa. Já a minha arma se aproveitou do peso dessa madeira que não tava seca. Então ela tá ainda bem pesadinha. E ela vai estocar em tudo que eu quiser e destruir de vez. E agora cada arma vai ter três desafios. Uma garrafa de água, uma porta de um carro e uma porta de madeira. E no final dos testes, quem vai decidir qual arma foi melhor são vocês aí nos comentários. Então vamos começar. Mas eu acho que vai ser a minha. Vamos começar testando a minha arma, que eu apelidei ela carinhosamente de devastadora de mortos vivos. E eu vou dar uma cacetada aqui na garrafa de água, que é o primeiro objeto, pra gente ver o que vai acontecer. 3, 2, 1... Que cacetada! Não quebrou a garrafa e amassou um pedaço da minha arma aqui. Eu acho que o plástico da garrafa, com a pressão interna do líquido, acabou deixando ela muito resistente. Mas o impacto, com certeza, teria destroçado a cabeça de um zumbi. Mas como eu sou brasileiro e não desisto nunca, vamos pra segunda tentativa. Porque a garrafa é brasileira também. E também não desiste nunca. Mas quero ver se agora ela vai. Desistiu. Agora sim, depois de algumas tentativas árduas aí, finalmente conseguimos. E olha aqui o estado da garrafa. Realmente foi uma pancada muito, muito forte. E com certeza teria acabado com um zumbi. Então acho que pro primeiro teste, minha arma passou. Tá na hora de testar a minha. Não tô botando muita fé na garrafa. Mas o esquema é tentar, né? Apesar da ponta da minha arma tá bem agressiva, ela não tá tão afiada. Porque eu não quero que a ponta quebre no meio de uma luta. Ou se eu tiver precisando fazer alguma coisa. Então ela é mais pra bater numa porta, num... sei lá. Pra destruir coisas pesadas mesmo. Primeiro treinamento. A pancada eu vi daqui que foi realmente bruta. Mas é aquilo que você falou, né? A sua arma acho que ela não tem uma ponta que vai conseguir perfurar o plástico da garrafa. Provavelmente não. E agora eu vou por força total nisso aqui. Nossa! Caralho! Só nesse desafio a gente consegue perceber que a sua arma não é muito boa de precisão em si, né? Não, é horrível, é horrível. Oh, esse foi bem. Assim, questão de ser afiada, realmente essa arma provavelmente não vai passar. Eu acho que o esquema dela é na pancada. Então nos próximos testes a gente vai ver se isso aí é verdade. Próximo alvo, porta do carro. Eu vou dar uma primeira pancada e a gente vai ver o estrago. 3, 2, 1. Nossa, vem ver. Olha aqui, a lateral da lâmina da minha arma fez um talho grande aqui. Vamos tentar passar a mão pra ver o estrago. Arrancou uma boa parte da tinta, amassou a lata e ainda fez um rasgo aqui na porta. Ela realmente é muito poderosa. Tá na hora agora da do dar bolada. Vamos ver se ele consegue fazer um estrago melhor que o meu. Agora é a hora que eu acho que minha arma começa a brilhar. Vamos ver o que ela consegue fazer numa pancada só. Acho que eu vou bater aqui, ó. A gente tá mais inteiro pra vocês verem o estrago total, hein? Nossa, cara, foi agressivo, hein? Essa parte aqui da porta amassou completamente. E olha que isso daí é ferro, é um metal bem resistente. Não é plástico igual os carros atualmente. Caramba, olha. Já me surpreendeu o poder dessa arma aqui. Mas acho que a gente ainda tem mais um teste pra provar isso aqui. Que é a porta. Só que essa porta é diferente de portas convencionais. É uma porta inteiramente maciça. Então a gente vai ter uma dificuldade muito grande de atravessar ou conseguir fazer mínimos estragos nela. Três, dois, um. Olha, três pancadas. E olha o estrago que a gente conseguiu fazer. Fizemos uma bela de uma perfuração que não atravessou a porta, provavelmente. Mas você consegue perceber as camadas internas de madeira que tem aqui. Ela realmente é muito poderosa. Com muito mais pancadas eu acho que a gente conseguiria quebrar. Mas eu quero deixar ainda a porta inteira pra ver qual é o estrago que a arma do Dabulada vai fazer. É estrago que você quer? Então toma. Caraca, mano. Vamos analisar isso daí. Mano, eu sinto que essa arma foi feita pra isso. Olha a lapada que ela deu aqui. Olha o tamanho do buraco. Talvez eu tenha pego no lugar certo, mas deu um belo de um estrago em todas as pancadas. Mas agora quem vai avaliar a melhor arma é você aí nos comentários. Qual arma você achou que ficou melhor? Você achou que a minha arma ficou melhor? Essa do escudo Capitão América improvisada aqui? Comente Gabriel aqui nos comentários. Já se você acha que foi a arma do Dabulada a melhor, comente Dabulada aí nos comentários. Eu tô bastante ansioso pra descobrir quem vai vencer essa batalha. Não se esquece também de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu, falou, é nóis. E tchau. 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 Tchau.